É hora de fábrica dos óculos por aqui, como vocês podem ver, Gustavo, assim, ó, que rápido pra gente se adaptar, né, e é super prático, gente, pra quem não assistiu o programa, esse é o meu primeiro multifocal, eu era daquelas pessoas assim, ó, que eu já tô precisando de óculos pra longe e pra perto, já preciso há muito tempo, então ultimamente eu já tava andando com dois óculos pendurados, o que é um saco, não é? Como é mais prático, as pessoas acabam botando ou comprando os óculos de perto, só que não se acostumam nunca, então aquilo ali tem que usar o multifocal, chegou a certa data, tem que usar o multifocal. Tu vai num shopping, por exemplo, tu entrou no shopping sem o óculos, daí tu chega numa vitrine, tu não enxerga nada, tu tem que buscar o óculos de perto e tu olha pra frente, tu vê tudo assim, turbo, e a mesma coisa quando a gente tá de noite, vendo televisão, uma série, tu vai consultar o teu celular, já tem que trocar de óculos, e isso é um saco, não é, Gustavo? Então eu vou te dizer que eu tô muito feliz com o meu primeiro multifocal, o primeiro de muitos, essa lente prime é maravilhosa, não é? E essa visão assim, ó, mais ampla que a gente tem é incrível, mas não pensem que foi fácil, porque logo que o Gustavo me mandou o óculos, eu tive que consultar ele, porque eu tava assim confusa, eu não achava muito o grau de perto no óculos, porque a gente tem uma tendência a fazer isso aqui, né? Quando baixa a cabeça, tu pega uma outra área do multifocal. Claro. Então o ideal sempre é baixar os olhos e aproximar a mão, porque quando o médico faz ali os cálculos dele, ele faz de 37 a 50 centímetros. Ó, faz isso aqui. Isso, baixa os olhos, já pega o norte de perto. Não, e é bom pra coluna. Ótimo. Porque a gente acaba assim, né? Pra manter a postura da coluna. É isso. Não é? Tu não precisa tá trofando os óculos e com uma armação linda como essa aqui da Monzom, tu pode usar ele o dia inteiro, não é? A única coisa que a pessoa tem que cuidar é quando for descer uma escada. É. Daí ela tem que baixar a cabeça, porque a parte de longe, ela já abrange mais de uma hora e meio, né? Então normalmente as pessoas, naquele alcance, ela tem que procurar e ela baixa a cabeça pra ter visualização onde é os degraus, né? O resto é vida que segue. É, e eu acho assim, ó, que é a vida da gente antes do multifocal e depois do multifocal, né? A pessoa tem que se permitir o que é melhor, né, cara? Claro. A gente tem que ter conforto em tudo que a gente faz. Sem dúvida. E pra dirigir também, uma maravilha, né? É. Que nem na outra matéria que a gente fez, existe uma lente que é para trabalho, né? É essa lente aí que a gente normalmente oferece para os motoristas de aplicativo, de táxi, né? Que ela é só longe e intermediária, ela não tem perto. Normalmente o MILP, ele tem essa dificuldade. Ele não quer usar o multifocal porque ele consegue tirar o óculos e ler pra perto. Claro. No grau positivo é diferente, né? Então eles usam para aplicativo, né? Pra trabalho, essa amplitude maior que é a lente drive, né? E para trabalho, no computador, lá eles usam aquela que é intermediária e perto. Então o médico calcula 37, 57... Pra aquela pessoa que passa o dia inteiro no computador. Dia inteiro na frente do computador. Então são três tipos de lentes. Multifocais, a lente longe e intermediária e perto. Então a Prime, ela é pronta pra tudo. Não, e o curioso, não é, Gustavo? É que quando tu coloca um óculos desse, é que tu vê que tu não tá chegando nada. A gente vai se acostumando com aquela visão mais errada, né? As posições são diferentes. Quando eu usei o óculos pela primeira vez, eu achava assim, ó, que o chão tava muito perto. Mas não, ele tá no lugar certo. Quando tu coloca o óculos, ele corrige aquilo ali. Sim. Se tu tá dirigindo, tu acha que o carro tá muito perto de ti. Não, ele tá na posição certinha. Sem dúvida. É tu que tá enxergando errado. Então aos pouquinhos tu vai te acostumando. Isso não é de uma hora pra outra. Mas com lentes boas, né? Já te ajuda bastante. Gente, e a gente vai falar de um assunto hoje também, que eu acho que vai interessar muito a muitas mulheres que se identificam com o que nós vamos falar. Quantas vezes você pode ter chegado numa ótica e foi experimentar os óculos, mas o seu rosto é pequeno? Existe um óculos especial pra aquele rosto que é menor, não é, Gustavo? Exatamente. São óculos pequenos, né? Com tamanho de haste boa. Tá. E às vezes as pessoas vão falar, ah, mas todos que eu experimento ele fica grande no lateral. A gente conseguiu algumas armações pequenas. Perfeito. Pra essas pessoas que têm um rosto pequeno, não é? Senão tu vai oferecer o quê? Um infantil pra uma senhora? Não. A gente conseguiu essa linha aqui. Incrível. Que é da Vértice e da Urba. E que são lindos, não é? Muito lindos. São pequenos, com haste boa, né? Um haste comprido. Sim. São vários modelos. E pro Dia das Mães, já que a gente está falando em mulheres, tem uma promoção super bacana também, não é? A mulher, né? A mulher mãe que comprar um multifocal, adquirir um multifocal e queira usar um óculos pra perto, tá? A gente vai dar de presente pra elas uma lente pra perto. Ai, que bacana. Então se ela tem lá guardado um óculos e quer aproveitar esse presente... Vai fazer aquele trabalho mais minuçoso, seja fazer as unhas, seja costurar, tricô... A gente vai dar lente pra ela. Tá. Vamos supor que ela ganhe... Ela compra um multifocal top, com antirreflexo, né? O Durânia, que nem o teu, ela vai ganhar uma lente com antirreflexo completinha. Show! Fábrica dos óculos sempre nos salvando. Posso dizer pra vocês assim, com toda a segurança, o antes e o depois do multifocal existe. Existe. Gustavo, super obrigada por hoje. Quero te dizer assim, ó, que eu tô amando usar o meu multifocal. E claro que ele é da Fábrica dos Óculos, a Fábrica dos Óculos que trabalha com as melhores marcas do mundo inteiro e sempre com o melhor preço e a melhor condição. E esse atendimento super responsável da equipe da Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant. E se você quiser ser atendido na sua casa e tiver a receitinha em mãos, isso é importante, dá pra chamar o Gustavo. Só me chamar.